Americano, custando entre 31 e 33 mil, novas Shotgun e Super Meteor 650 tem preço estimado, afirma o site brasileiro. É, Americano, com a aproximação da data de chegada dessas motos aqui no Brasil da Royal Enfield para incorporar o mix de motocas clássicas e custom aqui no nosso território, agora nascem então as especulações sobre o preço dessas motocas e eu trago aqui hoje uma reportagem da revista Web Motors, assinado pelo Roberto Dutra, que traz aí uma aproximação e por incrível que pareça, via regra de três, que estima os preços dessas motocas que possivelmente, pelo menos de acordo com a reportagem, deverão ficar na casa aí dos 31 mil para a famigerada Shotgun 650, a moto que acabou de ser lançada e já está aí, já aparece até nos sites europeus da Royal Enfield, dos países da Europa e também na Índia, né, teve o preço anunciado inclusive nesses países, né, e também da Super Meteor 650, moto que chegou já a todos os locais onde a Royal Enfield opera no mundo, menos aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria, vamos falar um pouquinho sobre essa precificação, vamos dar uma olhadinha nesses cálculos aí, de regra de três, porque nos parece que as coisas se aproximam quando a gente fala nessas aproximações via regra de três. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente aí, pra gente continuar tendo uma relevância aqui dentro do YouTube, é muito importante que você faça essas ações, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, gente, reportagem aqui da revista WebMotors, assinada pelo Roberto Dutra, da data de 17 de 1 de 2024, cujo título é o seguinte, Royal Enfield Shotgun 650, confira os preços conforme antecipamos, a Bobber é a mais cara que as clássicas e é mais barata do que a custo, né, veja como ficará a tabela. Então ele fala aqui que a Royal Enfield divulgou os preços da Bobber 650, né, que foi recentemente apresentada no mercado indiano na sua versão definitiva de produção e conforme nós previmos, né, que ele diz aqui na reportagem, essas motos, elas serão, né, na realidade, os preços, eles ficam exatamente entre os preços das que nós já temos aqui no Brasil, que são Interceptor 650 e Continento GT 650 e o preço da Super Meteor. Na realidade, nós não temos nenhuma manifestação oficial sobre esses preços aqui no Brasil, mas nós podemos, de certa forma, especular via regra de 3, comparando com os preços que já foram lançados mundo afora. E a abordagem do Roberto, ela é interessante porque ela traz exatamente os preços da Shotgun na Índia, né, ele faz uma conversão direta da rupia para real, né, então vou falar das mais baratas, vou falar das mais baratas para o vídeo não ficar muito longo, ele traz uma tabela grande aqui, ele fala da Sheet Metal Grey, né, que é 358.430 rupias indianas, seria algo em torno aí de 21.211 reais, e as demais variações, é a Drill Green, a Plasma Blue, a Stencil White, né, que seria branco e preto, que seria mais cara aí, chegando a 22.074 reais, que seria exatamente 373 mil rupias indianas. E aí ele traz um preço aí para a Meteor 650, que ficou até um pouco, né, acima, né, dos preços que eu tinha trazido num vídeo anterior, quando eu fiz essa mesma regra de 3, mas aí eu fui olhar, os preços são esses mesmos que ele traz aqui na reportagem dele, então provavelmente eu devo ter errado o preço lá atrás, joguei um pouco mais para baixo. Mas, traduzindo em miúdos, a Super Meteor na Índia, convertido para real, né, vou pegar a mais barata aqui, ela fica na casa aí de 25.435 reais, que seriam 430.174 rupias indianas, que seria a Austral Green, né, e aí baseado nessas informações, obviamente ele fez as suas regras de 3 lá, e ele chega à conclusão de que, eu vou ler o que ele escreveu aqui no final, e depois eu quero mostrar uma tabelinha de um cálculo que eu fiz para vocês aqui, para vocês verem como é que esses preços se aproximam. Ele fala que a Intercept 650 aqui no Brasil, ela custa entre 28.900 e 29.900, né, a Continento GT custa um pouco mais caro, chega aí, estou falando aqui do Brasil já, tá, entre 29.900 e 30.900, então nós podemos estimar que os valores das Shotgun, né, ficarão entre 31.000 a 33.000 e os valores da Super Meteor 650 ficarão entre 34.000 e 36.000. Aí será que isso faz sentido? Aí eu comecei, vou fazer um cálculo aqui via regra de 3, utilizando esses valores que ele informou no site, e o que eu fiz na realidade foi pegar os preços aí da Shotgun mais barato, né, e da Meteor mais barato, que são respectivamente a Shotgun Metal e a Meteor Astral, que custam respectivamente já convertidos da Rupert para real 21.211 reais e 25.354 reais, falando da Shotgun e da Super Meteor respectivamente, tá, o preço das duas. A Interceptor, que nós temos o preço aqui no Brasil para a gente fazer essa regra de 3, custa lá na Índia 17.877 reais, já o preço convertido das rupas indianas para reais. Aqui no Brasil, ela custa a versão mais barata no site da Royanfield 28.900, que dá um total de 11.023 reais de diferença dos preços da Interceptor da Índia para o Brasil. No Brasil ela custa 11.023 reais mais caro. Se nós fizermos um percentual de quanto que esse preço significa proporcionalmente, comparado com o preço da Shotgun e da Meteor, nós teremos os percentuais de 51% e 43% a mais. Se nós aplicarmos esse percentual via regra de 3 em cima dos preços que nós temos da Shotgun e Super Meteor na Índia, nós teremos um valor aí aqui no Brasil aproximado, né, considerando essa diferença percentual de 32.234 reais para a Shotgun e 36.377 reais para a Super Meteor. Fica mais ou menos dentro dos preços que ele colocou aqui no cálculo dele no site do WebMotors, né, que ele falou entre 31 e 33 e colocou entre 34 e 36, obviamente arredondando aí para deixar a reportagem mais palatável, né. Mas, basicamente, ele utilizou de algum cálculo de regra de 3 também, né, que é tão criticado aqui no YouTube, mas que até os jornalistas aí estão utilizando para colocar as reportagens estimativas de preço dessas motos. Se nós traduzimos em miúdo essa história toda, americano, não faz muito sentido pensar que essas motos vão custar muito mais do que isso, até porque se elas custarem muito mais do que isso, e eu já estou achando 36 mil um preço muito caro, se é que realmente vai chegar a 36 mil uma Super Meteor, elas simplesmente não terão a aderência que elas precisam ter para entrar no mercado brasileiro, né. 36 mil já fica um preço lá em cima, né, mais do que isso já começa muita gente a desistir e partir para as Triumph, né, nós temos Triumph aí 400 cilindradas, que seria a Scrum 400 da Triumph, custando 34 mil, e nós temos a Triumph Speed custando 29,990, vamos colocar 30 mil, né. Se chega uma Eliminator no meio do caminho entre as motos da Triumph e as motos da Ryan Field, o Ryan Field não vende, então eu acho que isso tudo é considerado quando eles vão tomar essas decisões aí de quanto custará essas motos. notem que toda vez que eu trago informação aqui, eu estou falando de preço de site, não o preço do concessionário, que a gente sabe que cada concessionário tem uma política para entregar os seus preços para o cliente final. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara? Curtiu? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente e para a gente continuar ativo aqui no YouTube, beleza? Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista? Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, e sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.